Há quase um mês a Carla caiu em um golpe aplicado que nas redes sociais. Os golpistas usaram um perfil falso e enviaram um link que acabou sequestrando a conta da loja virtual mantida por ela. A gente interrompou as vendas, perdemos bastante clientes, a gente tinha 60 mil seguidores, perdemos 4 mil seguidores por causa disso. E quando a gente voltou a gente teve que fazer um anúncio, nós estamos de volta, para os clientes antigos voltar. Além de anunciar mercadorias com preços bem baixos e enganar os clientes da loja de produtos eletrônicos, os golpistas ainda pediram resgate para devolver a senha da conta. Ele entrou em contato pelo WhatsApp, falando para mim mandar 500 reais para ele que ele ia me devolver a conta. Que eu mandasse 250 reais, ele ia mandar a senha, depois ele ia mandar um longuinho, que ele era um homem honesto, que ele ia fazer isso. São tantos os casos que a Serasa até lançou uma campanha para alertar o consumidor sobre golpes e fraudes comuns no mercado com o uso de dados pessoais. Como por exemplo, o golpe do boleto falso, do Pix, clonagem de documentos, cartões de crédito e golpe do falso emprego. Nunca clicar no link, ter um cuidado, se você receber um link pelo WhatsApp, faça a verificação da conta, contas verificadas, elas vêm ali em cima com um selinho de verificação, desconfie de um link que você recebe, mensagens encaminhadas constantemente e no boleto sempre conferir o nome do emissor. Acessando o site serasapremium.com.br, o consumidor tem acesso às dicas gratuitas e ainda pode monitorar o próprio CPF. É possível obter um relatório completo sobre o acesso ao CPF e assim saber se há dívidas no cadastro ou se ele foi indevidamente usado por golpistas. Com essas informações em mãos, que é um relatório simplificado, ele consegue já ter um panorama em relação aos seus dados. O advogado especialista em direito digital dá dicas importantes para ajudar a identificar um possível golpe. Caso o usuário não conheça a pessoa, não tenha certeza sobre a titularidade de quem está do outro lado da linha, a dica principal é telefonar para essa pessoa e confirmar se de fato ela está pedindo dinheiro ou não. E é claro também que quando você receber uma ligação de alguém se passando por uma empresa e falando que mandou por SMS algum número de validação, um número para confirmar, esse entendimento nunca passa esse número.